Eu falei, olha, Silvio, eu não venho, não venho, não dá. Aí, cara, ele me deu um porro que não tenta... Porque a gente era, amigo. Você é burro! Você é igual teu pai, teu pai morreu pobre porque era burro! Você não me perda, porque nós tivemos 11 anos brigados, 11 anos sem falar com o Silvio. Era proibido assistir o programa do Silvio, minha cara. Porque, Silvio, acabou comigo. Aí ele aumentou, aumentou a propósito. Eu olhei pro Marcelo, quando fica nervoso, alguma coisa, a boca dele diminui. Eu olhei pro Marcelo, ele tava... Sem boca! Sem boca! Eu não tinha nariz e queixo. Aí eu falei, Silvio, tudo bem, mas eu quero uma coisa. Nós já tivemos brigados 11 anos. Eu quero uma coisa, eu quero liberdade. No meu programa mando... Fechado? Fechado. Isso de boca, de boca. Até hoje, Huberto, nunca ninguém deu um palpite na praça.